Galerinha, depois de vocês virem, temos que me passar o vídeo, vamos usar aqui um treinozinho de champinho zifre e de alinho fracinho, bem pequenininho de vidro Ah, estamos aqui passando, e agora eu vou dar um trabalho Carabina destravada, dá um pouquinho mano aí direito? Uhum E não sobrou muita coisa Agradeço ai meu cameraman, meu primo, e valeu galerinha